Vamos lá pro Anel, agora ao vivo com o Eloy. Eloy Oliveira está ao vivo no Anel Rodoviário e conversa com a gente. Boa tarde, Eloy. Boa tarde, Amaro. Boa tarde aos telespectadores do Brasil. Gente, olha só. Anel Rodoviário, essa cena é clássica durante a tarde, viu? Sentido vitória, trânsito parado aqui por causa do estrangulamento da pista lá na frente, próximo ao pontilhão, logo após aquele trecho de descida do bairro Betânia. Aliás, muitos caminhões passando por aqui. Como você bem dizia, a proposta nessa manifestação que aconteceu pela manhã é a criação de uma rampa de escape que, como você bem lembrou, igual aquelas que existem na rodovia Anchieta, que é uma caixa de brita, na verdade. Os caminhões passam e acabam, se eles entram nessa rampa, né, Amaro? Eles acabam afundando na brita e diminuindo sua velocidade consideravelmente. E isso poderia ser muito bem aplicado aqui no Anel Rodoviário, já que é um trecho longo de descida e acontecem os acidentes, em sua maioria, por causa desta cena que você está vendo. O trânsito para, as carretas que vêm embaladas aí descendo o Anel Rodoviário, algumas delas acabam perdendo os freios, ou como se diz na linguagem dos caminhoneiros, o freio esquenta e aí ele não consegue parar e atinge os veículos que estão parados neste ponto. A ideia também da manifestação é que sejam criadas mais passarelas para os pedestres que moram aqui próximo ao Anel Rodoviário e convivem, claro, com essa violência diária no trânsito neste Anel da Morte. Voltamos com você, Amaro. Muito bem, está aí o Eloy trazendo imagens ao vivo e a fala dele direto do Anel. Você vê que já existe um congestionamento, congestionamento gritante ali. Porque eu estou aprendendo, conhecendo um pouquinho aqui Belo Horizonte, o Paulo até me ensinou bastante aí o problema do Anel, que você tem três, duas pistas e fica difícil quem não conhece o trânsito. O trânsito se mistura ali, o trânsito urbano com a rodovia e acaba atrapalhando e muito quem mora na região. E agora, se pensarem no Rodoanel, tem que pensar também em limitar as construções ao lado do Rodoanel, porque não adianta nada um dia ser construído o Rodoanel aqui na região metropolitana e você deixar construir casa, fazer bairro, saída pra bairro, entrada pra bairro, porque aí vai ser um tumulto, vai ser um zonão ali naquela área e vai continuar o mesmo problema que acontece hoje com o Anel Rodoviário. Outro detalhe importante, o que o Eloy falou é interessante. Você aí de casa visualize, Fórmula Indy, que a gente passa aqui na Band, o campeonato de automobilismo, tem aquela caixa de brita. No momento em que passa esse caminhão, ele vai ficar na caixa de brita, ele vai conseguir ter frenagem e segurar as ondas numa descida ou até mesmo em alguma parte baixa do Anel Rodoviário.